Oi pessoal! Oi pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje eu venho dar um vídeo para vocês, mostrar para vocês uma argila preta, né, em gel, para passar no rosto, para o rosto oleoso. Então, eu vou ensinar para vocês passo a passo, quem gostar fica aí no vídeo, deixa o like, para mim continuar postando. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar e vou ver se o meu rosto não está sujo primeiro, vou dar uma lavada. Ai, papaiarinha! Vou dar uma lavada no meu rosto, eu já tinha limpado antes, então, limpei, né, aqui, e assim. Então, vamos lá, eu vou abrir ela aqui, deu uma pausa no vídeo para poder amarrar meu cabelo, que é muito comprido. Vamos lá, então. Primeiro você começa, né, você começa assim, pingando, né, em gel. Ela, quando você termina de passar ela, ela fica, ela seca, fica tipo uma casca. É para tirar, você tem que tirar ela umedecida com água. Aí, você vai passando aos pouquinhos, tem que preencher tudo do rosto, que ela tira cravo, espinha. Eu fiz isso aí, que ela vai limpando. Você não pode passar, amor, sem neném. Você vai passando, né? Então, pessoal, não desculpa, meu filho, que ela quer passar, que a Mirê, ela gosta de bastante de maquiagem, de pele, né, Mirê? Ela gosta de bastante, só que esse aqui não pode ficar criança. Daí, você coloca bastante no rosto, né? Você vai passando bastante, preenche tudo. Aqui na parte do nariz, é muito bom, por causa que quando você passa ele, depois que você lava, toda a luzidade do rosto, as sujeiras. Ele sai tudo, e quando ele seca, parece que o esporte estoura tudo para fora. Tipo, ele fica bem macio, o rosto bem gostoso de mexer, dá para colocar maquiagem, fica bom. Aqui, ó. Eu vou passar um pouco esse vídeo daí, porque senão ele vai demorar muito até, né, terminar de passar todo o rosto. Vai demorar um pouco, tá? Então, até daqui a pouco, tá? Então, pessoal, voltei aqui. Estou quase terminando já. Ele demora um pouco, quase terminando. E se você gostar, deixa o like aí, ativa o sininho, né, para mim postar mais vídeos. Mas essa argila aqui é muito boa, muito boa mesmo. Ela tira toda, para rosto oleoso, ela tira toda a oleosidade do rosto. Ela é muito boa, muito. E aqui você passa, continua passando, né, aqui nessas machinhas aqui, aqui, assim, na parte que eu não tô olhando aqui no espelho, para poder... Aqui. Ó, pessoal, se eu vou passar aqui no queixo, que eu não passei, embaixo. Ela tá secando, se vocês estão vendo aí, tá secando tudo. Essa parte que secou, é que ela já grudou no rosto. Então, essa parte, ela está limpando. Oi! Oi, mãe! Olha como ficou. Agora, vamos esperar 10 minutos, né? Você tem que ficar 10 minutos com ela. Ó o jeito que é o pote. É argila mesmo, pessoal. Então, argila gel preta, esperar 10 minutos. Daqui a pouco eu volto, tá? Então, pessoal, passei aqui, né? Vamos ver, tá secando aqui, ó. Se vocês verem bem, como aqui no mais claro, aqui no minha mais... Se vocês verem bem, ó, ela seca todas as partes. Aqui tá molhadinha onde que não pegou ainda. Daí, quando você passa bem em redor aqui, não tem como nem, tipo, dar risada, que parece que tá esticando tudo o rosto. Mas é muito bom. Essa parte aqui, ó, tá tudo sequinho, ó. Deixa pra você mexer aqui, ó, pra você ver, ó. Tá sequinho aqui, ó. Ó, a gente fica. É tudo assim. Que me... Querem ver aqui? Ó o visual. Se vocês verem, gente, deixa o like. Aí, isso. Então, aqui. Ó, tá secando essa parte, né? Mas é muito bom. Só que, ó, pra passar, não. É bom passar, né? Ajuda bastante. O rosto, ajuda na maquiagem. Na hora que passa maquiagem, o rosto parece que, tipo, não suga bastante. Só tem aquelas partes daquele lado que fica aqui no nariz. Muito bom. E deixa mais leve, o rosto, né? Mais limpo. De noite, vamos passar. Vamos ver, né? Então, pessoal, voltamos. Aqui ficou desse jeito a pele. Como vocês estão vendo, né? Vamos lá direto. Ficou assim, ó. Ele quebrou, né? Ele quebra tudo. É argila pura mesmo. Ergila preta pura. Gel. E agora, eu vou pegar e vou tirar ela com água. Vou tirar ela com água. Daí você faz assim, ó. Ó. Vai tirar ela. Assim. Então, pessoal, você tira assim. Você passa, né? E vai tirando, ó. Passa com água. Tá? E você vai limpando. Bem fácil, não é tão difícil, nada. Aqui, ó. Você vai limpando. Agora eu vou dar uma acelerada na ponta. Então, pessoal, tirei aqui. O rosto já tá bem sequinho, sem nenhuma... Sem nenhuma... Sem nenhuma secura, nada. Não tá oleoso. O meu rosto é muito oleoso. Bem sequinho. Respecto bom. E essa argila é muito bom. Recomendo. Usei ela, comprei uma vez, usei uma vez e recomendo ela. Vou secar com o rosto. E aí, pessoal, ó. Ficou um aspecto bom. Não ficou oleoso. Tá bem sequinho o meu rosto. E aí? Se vocês gostaram, deixam o like, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!